No Questão de Ordem de hoje, nós recebemos o deputado Cristino Aureo, do PP do Rio de Janeiro. Ele foi relator do projeto que criou os fundos de investimento para o setor agropecuário, os FIAGRO. Deputado, muito obrigado pela sua atenção, é um prazer recebê-lo aqui no Questão de Ordem. O prazer é meu, estou à disposição. Deputado, quer dizer, foi criado um mecanismo do setor financeiro, um mecanismo financeiro para tentar buscar recursos independentes hoje daquela dependência que há muito grande em relação ao orçamento público federal. Esse foi o espírito, de fato, da iniciativa que foi apresentada, um projeto que foi apresentado esse ano e acabou sendo aprovado ainda neste ano? Sim. Na verdade, como você sabe, hoje o crédito rural no Brasil tem um alcance relativamente limitado. Nós temos uma demanda por crédito da ordem de 750 bilhões por ano safra, podendo chegar a 800 bilhões, dependendo de como você faz essa conta. E o crédito rural oficial, ele chega a aproximadamente 250, portanto, um terço da demanda real hoje existente dentro do segmento do agronegócio visto como um todo, ou seja, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira nas suas cadeias até o consumo ou a exportação. Então, o que a gente percebe é que existe um espaço muito grande a ser preenchido por fontes de financiamento que sejam com custo compatível, seguras do ponto de vista de quem investe e do ponto de vista de quem recebe esse crédito e com toda a segurança jurídica. Hoje, essa lacuna é preenchida, esse lapso é preenchido por agentes que não estão credenciados adequadamente para exercer esse papel na sociedade, muitas vezes substituindo o papel de bons instrumentos, seja do sistema financeiro, seja do mercado de capitais. Então, por isso é que nós, ao olharmos para o ambiente urbano, onde os fundos imobiliários fazem sucesso há pelo menos 27 anos, é que nós resolvemos, através da iniciativa do deputado Arnaldo Jardim, que é o autor dessa proposição, reunindo um conjunto de ideias que justamente visa dar essa nova virada na forma de financiar o agro no Brasil. Deputado, fazendo uma projeção já para o próximo ano em relação à votação da matéria no Senado Federal, é claro que depende muito da eleição do próximo presidente do Senado, como que ele vai pautar, mas já há uma articulação para que essa matéria tenha uma tramitação relativamente rápida, considerando que ela pode ser aprovada, de repente, ainda no primeiro semestre do ano que vem e, a partir daí, em quanto tempo o senhor acha que já pode ocorrer a estruturação para a participação, então, do mercado de capitais do setor agropecuário nesse modelo que é proposto pelos fiagros? Olha, assim como o nosso produtor rural não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem férias, janeiro vai ser um mês de articulação para nós, nós vamos trabalhar no Senado, nós temos senadoras e senadores diretamente vinculados à nossa frente parlamentar e que vão, mesmo no recesso, cuidar para que a gente tenha um bom nível de entendimento desse PL por parte dos senadores. A mesma articulação que nós fizemos na Câmara, tendo, inclusive, adesão de partes significativas da oposição, que muitas vezes não se manifesta em plenário, mas que votou a favor do nosso projeto, que entendeu, você vê que em algumas situações a gente conseguiu derrubar requerimentos com mais de 360, 370 votos, o que mostra que ali na Câmara a gente conseguiu tal nível de adesão ao projeto que isso deve se refletir também no Senado, onde os senadores têm a consciência do quanto o agro representa em cada uma das regiões brasileiras, a rigor em todas elas, e o papel que esses fundos terão para nós darmos esse passo adicional, ou seja, manter a estrutura atual de crédito rural que nós já temos, com taxas adequadas para o pequeno produtor, para o agricultor familiar, suprindo com recursos controlados adequadamente quem é menor, mas criando esse espaço para financiar o médio, o grande, a agroindústria, eu diria que até o varejo, hoje as cadeias de varejo, sejam supermercados, o food service, enfim, todos os segmentos entenderam que nós podemos fazer uma grande rede integrada, e o investidor, ao perceber que ele tem um negócio de baixo risco, porque fundos imobiliários tem essa característica, tem um risco baixo, assentado num ativo muito seguro, e ao mesmo tempo todos os nossos papéis, os CRAs, os CDCAs, a CIR, tudo que nós temos hoje de papel no agro é muito atrativo. Então tudo isso eu acho que vai levar a um entendimento bom por parte dos senadores, de que nós temos bons produtos, nós temos uma estrutura de projeto bem feita, e com isso tenho convicção de que nós vamos avançar rapidamente no Senado, e o governo compreender que esse projeto, ele replica o que tem de bom nos fundos imobiliários urbanos, já consagrados, mas avança porque ele é contrário à especulação, ele é a favor da aplicação direta de recursos no setor produtivo. E serão operados pelo sistema financeiro? Sim, os fundos, isso é sua pergunta excelente, na verdade se constituem os fundos naquilo que a gente convencionou já há muito tempo na lei 8668, ou seja, são administradoras de fundos imobiliários, são estruturas, bancos ou empresas financeiras e voltadas para o mercado de capitais, que tem a autorização da CVM, que é regulada pela CVM, para colocar no mercado os fundos imobiliários formados, tanto pela propriedade dos bens, seja ele urbano, no caso dos FIIs, e no caso do FIADO serão os imóveis rurais, além de uma carteira de papéis, são os recebíveis do arco. Então, isso é, quando se constitui um fundo, isso vai para uma administradora, e ela coloca à disposição do mercado para o investidor, que poderá escolher entre aplicar, desde a caderneta de poupança, os fundos DI que estão no mercado, uma previdência privada, ou queremos nós, desejamos e sonhamos, aplicar nos FIADO, que serão produtos, como eu disse, seguros, que permitirão uma pessoa que mora na cidade, uma pessoa urbana, que não tem terra, que não tem gado, que não produz grãos, mas que entende que o agro é o grande negócio do Brasil, e que quer participar, e também, oferir renda, para a sua tranquilidade, e quem sabe, também para o seu futuro, apostando no principal negócio do Brasil. Essas administradoras de fundos, quer dizer, com a experiência que elas têm hoje, em relação ao mercado imobiliário, eu imagino que com o tempo, e imagino a médio prazo, você também vai ter uma fundos, administradoras de fundos, que tenham especialização nos FIAGROS, que talvez a operação, o público também tenha um atrativo um pouco distinto, daquele público, hoje que aplica no mercado mais urbano, ou o senhor acha que, de fato, a atratividade vai ser, idêntica, parecida, ou tão significativa, quanto são hoje os fundos imobiliários, os fundos urbanos? Olha, a minha percepção, é de que, os FIAGROS vão se transformar, para usar uma expressão popular, na grande coqueluche do mercado, em breve. Eu tenho uma expectativa, muito positiva, de que, tanto vai haver especialização, de nicho, ou seja, determinadas estruturas, vão buscar se especializar, nos FIAGROS, mas o mercado como um todo, o sistema financeiro, os bancos, e as casas hoje, que são muito mais especializadas, também vão procurar, entrar e compor suas carteiras. com uma taxa de juros civilizada, que hoje o Brasil tem, uma taxa de juros baixa, o que mais vai acontecer daqui para frente, é buscar opções de renda variável, mas com segurança, liquidez, mas ao mesmo tempo, conhecendo a altura do negócio que está ali. Então, eu acho que esse composto, vai fazer dos FIAGROS, uma das grandes vedetes, e eu estou aqui profetizando, mas com base na realidade. A gente tem discutido muito isso, nós temos ouvido muitos agentes do mercado, e temos principalmente a confiança de que o produtor brasileiro, de todos os níveis, desde a agricultura familiar, até a grande agroindústria, que frequenta a cena internacional, nós temos condição de dar uma demonstração que o nosso setor é um investimento muito seguro, e que nós podemos carregar, não só para financiar o custeio, o investimento principalmente, mas também a infraestrutura. Nós precisamos de conectividade rural, nós precisamos de funding para estradas vicinais, para armazenamento, para estruturas de logística, e tudo isso, bons fundos, são, no mundo inteiro, a resposta para esse tipo de situação, e o agro brasileiro vai dar um passo fundamental nessa direção, através dos FIAGROS. Estado, entrando um pouquinho na questão específica dos fundos do funcionamento deles, eles são condomínios fechados, que permitem a participação de investidores nacionais e também investidores internacionais. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa possibilidade, porque a gente sabe, por exemplo, que quem foi contrário a essa proposta, a oposição principalmente lá no plenário da Câmara, dizia que a abertura para que estrangeiros possam participar dos FIAGROS, poderiam de alguma maneira mascarar a possibilidade de aquisição de áreas de terras por estrangeiros. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto e comentasse esse tema. Olha, eu respeito muito a posição da oposição, aliás, eu fiz ali, juntamente com os deputados da nossa frente, um diálogo muito produtivo com os setores da oposição. E acho que esse respeito se materializou até porque nós aprovamos com o mínimo de destaques e emendas e procuramos inclusive acatar emendas da oposição no que diz respeito a equilibrar a tributação. Mas nesse assunto de terras para estrangeiros, a discussão tem que ser feita no âmbito do projeto de lei que está vindo do Senado, de autoria do senador Irajá, que é o fórum adequado para discutir como é que o Brasil vai ou não flexibilizar essa relação de aquisição de terras por parte de estrangeiros. No Fiagro, essa discussão não existe. Por quê? Porque o fato de você deter a cota de um fundo imobiliário, exemplo, um fundo imobiliário urbano, se você detiver uma cota, isso não lhe dá o direito de ir lá ficar com uma sala comercial ou com um apartamento de um prédio financiado pelo fundo do qual você é cotista. Da mesma forma, quando você detém cotas de um fundo imobiliário rural, isso não lhe dá acesso, ou seja, não se comunica o patrimônio do fundo, das cotas do fundo, com o patrimônio imobiliário representado por aquela fazenda, aquela propriedade rural. Então, essa relação não existe. Além do mais, nós temos algumas travas dentro do próprio sistema que dão limites. Como, por exemplo, você só pode usufruir dos incentivos tributários se você detiver, no máximo, 10% das cotas de um fundo imobiliário do Fiagro. Ou seja, formas de você, até mesmo sabendo que a propriedade não se comunica, não gerar a expectativa de que o mercado brasileiro de títulos relacionados com o agro terá um domínio de quem quer que seja. Na verdade, a pulverização é a marca desse tipo de produto. Ou seja, é muito tranquilo poder explicar isso quando você olha para o mundo todo e você vê que os mercados são abertos. Hoje, por exemplo, no mercado de commodities, ninguém pergunta de onde está vindo o recurso para comprar esse ou aquele título. O Brasil tem hoje, só em LCA, 160 bilhões de reais no mercado. Mais de 40 bilhões de reais em CRAs, em certificados de recebíveis. Ou seja, a pulverização já é a marca desses mercados. O que nós queremos é tranquilizar muito sobre isso. a soberania brasileira tem que ser exercida e será sempre exercida de várias maneiras. E esse fundo não representa qualquer risco para essa integridade. Mas há a possibilidade de o fundo adquirir terras? Sim. O fundo, ele pode adquirir, obviamente, e dar destinação. Por exemplo, pode adquirir e arrendar. o fundo pode adquirir e ter uma estrutura própria de exploração daquele imóvel no sentido de desenvolver atividades ou pode, inclusive, fazer benfeitorias e fazer uma mais-valia, introduzir atividades e fazer a venda dessa propriedade. Mas isso sempre é sobre a forma de um fundo que tem que ter no mínimo 50 cotistas. Ou seja, não é uma situação que você possa criar artificialmente ali uma dissimulação de um investimento de qualquer natureza. Falando em investimentos, a cadeia produtiva agroindustrial também está na linha de possibilidades para a abertura do FIAGRO. A gente falou agora há pouco na questão da infraestrutura. Esses investimentos também estão previstos? também podem fazer parte dos fundos, deputado? Claro. Esses fundos, eles podem, ao ser constituídos com volume de capital, eles poderão, por exemplo, adquirir ações de determinadas empresas do agro. Poderão, portanto, fazer investimentos, poderão adquirir debêntures lançadas por empresas brasileiras que, eventualmente, ainda não tenham grande presença nas bolsas de valores, mas estejam se credenciando para tal. Essa semana mesmo nós tivemos uma reportagem mostrando que o agronegócio está subrepresentado nos IPOs que foram feitos recentemente no Brasil, ou seja, o agro brasileiro, ele precisa dar esses passos. se o agro brasileiro crescer dentro do mercado de capitais, o mercado de capitais do Brasil vai crescer muito e vai amadurecer muito, que é um sonho do mercado de várias décadas. Então, eu acho que o que está faltando é um pouco, como se diz, a Faria Lima conhecer o Brasil profundo e o Brasil profundo conhecer a Faria Lima, conhecer o Leblon, onde estão as botigas de investimento também, conhecer setores, inclusive fora do Brasil que tem capital e que tem principalmente governança. O Brasil precisa que o seu agro responda claramente a essas três letrinhas que estão muito em voga, mas que nós precisamos botar na prática ambiental, social e governança. Nós precisamos transmitir isso para dentro da cadeia produtiva e representar isso bem no mercado. Então, ao fazermos isso, nós vamos criar a chance, como eu disse aqui, de financiar a infraestrutura, um fundo que pode, por exemplo, comprar propriedade numa determinada região e também levar junto o funding para melhorar o escoamento, a estrada vicinal, o armazém, os silos, a melhoria de todo o conjunto que ali está, um reflexo social importantíssimo que muitas vezes o próprio produtor, o desbravador, o pioneiro, que saiu do sul e foi para o centro-oeste, para o norte do Brasil, teve que fazer de uma maneira muito heroica e admirável, nós podemos fazer hoje através de mecanismos como os fundos, com investimento seguro e o investidor e a sociedade brasileira acompanhando de maneira transparente via CVM e também usufruindo desse ganho, deixando no Brasil, principalmente do investidor brasileiro, o resultado de todo esse esforço. Quer dizer, aquela cadeia integrada que conjuga desde a agroindústria até aquele pequeno produtor nesse processo todo que se faz, que ocorre muito, por exemplo, na cadeia do frango, na cadeia do suíno, a gente pode dizer também que esses reflexos chegam a todos os produtores, quer dizer, daqueles produtores mais capacitados, quer dizer, com maior capacidade de investimento até aqueles produtores que hoje recebem e necessitam muito do investimento público, do investimento financeiro, do próprio orçamento público. Esses também podem receber os reflexos desta abertura do investimento desse mercado de capitais, deputado. Sem dúvida, Leandro. Olha, uma coisa, a semana passada a gente viu o lançamento de um CRA por um grupo de agricultores familiares cultivando cacau no sul da Bahia, modelos de agrofloresta, modelos cooperativos, lançando um papel, tudo isso capitaneado por entidades do terceiro setor. Na Amazônia, você tem a possibilidade com a biodiversidade que nós temos, uma indústria de cosméticos, uma indústria de medicamentos, tudo que você, a fitoterapia, tudo que você puder trazer para dentro, você está trazendo. O pequeno, sim, o pequeno integrado do suíno, do frango, cadeias de bovinos que estão se integrando de maneira mais, eu diria, mais eficiente, tudo isso pode estar beneficiado por esse tipo de atendimento. Eu vi muita gente discursando, dizendo que isso era elitista, nós estamos falando só para o grande produtor, para a grande empresa, não é nada disso. Lógico, se você entrelaça todas essas cadeias, o bom resultado que você obtém em cima, você faz percolar por toda a estrutura e vai chegar lá embaixo. Então, para o pequeno, nós temos dois tipos de ganho. Se eu atendo a grande indústria, o grande produtor, o médio, com mecanismo de mercado, vai ter mais recursos controlados do crédito rural tradicional para atender o pequeno. isso é óbvio. Afinal de contas, orçamento público no Brasil, com o déficit que nós temos, não há como ir crescendo em subsídios. Países pelo mundo afora, depois da pandemia, também vão se deparar com fragilidades nos seus orçamentos. Então, via mercado, evidente que o mercado não resolve tudo. Nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos ter boa regulação, nós precisamos ter um congresso atuante nessa vertente, mas nós não podemos discriminar nenhuma fonte, muito pelo contrário. Quem quiser discursar a favor do Brasil e agir a favor do Brasil tem que entender que isso tudo é integrado. E essa integração é o que vai fazer com que o Brasil vá para o ponto mais alto do pódio do agronegócio no mundo. Porque, além de produzir muito com eficiência, nós também estamos modernizando nossas estruturas de financiamento e de busca de recursos com custo compatível, com a elasticidade, com o prazo adequado a cadeias longas, para que a gente possa avançar e muito, como vocês têm noticiado amplamente aí no Agro Mais. O ideal é que a oferta de crédito e a atenção do poder público seja equilibrada com a oferta de crédito do mercado, quer dizer, o recurso público atendendo aquelas populações que necessitam mais esse recurso público e, evidentemente, o recurso financeiro atendendo as populações que participam mais ativamente dos mercados. Não é isso, deputado? E, pegando esse gancho, pegando esse gancho que o senhor acabou de deixar para a gente, eu lhe faço o seguinte questionamento. A legislação brasileira, nesse sentido, da integração entre o que o senhor chamou da Faria Lima hoje com o interior do Brasil, ela está adequada ao que a gente poderia fazer em comparação na relação com outros países do mundo? Quer dizer, a gente pode dizer que estamos caminhando por uma modernização da nossa legislação e dos mecanismos de captação de recursos e participação do mercado financeiro nessa integração com o setor primário brasileiro? Tenho certeza. Tenho certeza. O Brasil, como eu já disse, a partir principalmente da junção desses instrumentos financeiros, vai dar um grande passo nessa maturação. Nós vamos, de fato, caminhar muito bem nesses anos. Eu acho que um grande caminho da retomada pós-pandemia é todo o aprendizado que nós tivemos. O agro não parou, o agro se mostrou capaz de resistir, capaz de dar provas de que o Brasil pode contar com essa estrutura. O agro é moderno, sim, incorporou muita tecnologia, mesmo quando se critica o Brasil por ser exportador de commodities, em cada quilo, em cada grama que nós exportamos, tem muita tecnologia embarcada. O que nós precisamos fazer, claro, é agregar cada vez mais valor à agroindustrial, vender produtos mais processados no bom sentido, ou seja, processados, porém sustentáveis, e fazer com que esses mecanismos financeiros deixem de ser um bicho de sete cabeças e possa ser traduzido de maneira fácil, tanto para o investidor que entende, ao chegar no balcão de um banco de varejo ou numa corretora ou na internet, através das fintechs, dos bancos digitais, que ele saiba acessar e ter a segurança de que está comprando um produto regulado que o CVM, que ninguém está passando ele para trás, que ele é um investidor pequeno e que coloca suas economias e quer colocar com segurança, e ao mesmo tempo a gente sabendo que o produtor pode olhar para esses mecanismos e dizer, olha, eu tenho aqui o crédito tradicional que me atende com custeio, me atende com Pronaf, me atende com uma linha de investimento para comprar uma máquina, para comprar um silo, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo a lidar com outros mecanismos e eu acho que durante alguns anos nós vamos conviver com um modelo em transição, mas acho que no futuro o Brasil vai se consolidar como um país com a cesta muito diversificada de opções e certamente isso vai fazer com que o nosso agro vá para posições ainda mais significativas no futuro. Tomara, deputado, é o que a gente deseja e a gente vê o esforço que o produtor rural que os parlamentares ligados ao setor também fazem lá no Congresso Nacional. Eu agradeço demais a gentileza de você parar aqui para conversar aqui no Questão de Ordem conosco. Foi um prazer falar com o senhor. O prazer é meu e pode contar comigo um grande abraço e sucesso a vocês na trajetória. Um ótimo final de ano para todos e um ano novo de esperança. Um ótimo final de ano para o senhor também e para os seus. Muito obrigado pela gentileza. Nós conversamos com o deputado Cristino Auri que é do PP do Rio de Janeiro e foi o relator do projeto que criou os FIAGROS, os Fundos de Investimento para o Setor Agropecuário que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Para você que esteve conosco, muito obrigado e a gente se vê. Tchau.